E já pensou se a gente já tivesse deixado de lado Coração ficaria ileso, não estaria doente, quebrado Agora já virou rotina, nesse eterno chove e não molha Tô cansado já dessa história, não termina e a gente já volta Já tentei de tudo pra te tirar da minha vida Mas encontrei refúgio nessas noites mal dormida Mas o que você fez foi bem pior que imaginei Tive que beber mais uma, não acreditava, tava com seu ex Foi bem pior que imaginei Onde eu te encontrei, no boteco que você me julgava Contando nossa história pro seu ex Foi bem pior que imaginei E já pensou se a gente já tivesse deixado de lado Coração ficaria ileso, não estaria doente, quebrado Agora já virou rotina, nesse eterno chove e não molha Tô cansado já dessa história, não termina e a gente já volta Já tentei de tudo pra te tirar da minha vida Mas encontrei refúgio nessas noites mal dormida Mas o que você fez foi bem pior que imaginei Tive que beber mais uma, não acreditava, tava com seu ex Foi bem pior que imaginei Onde eu te encontrei, no boteco que você me julgava Contando nossa história pro seu ex Foi bem pior que imaginei Foi bem pior que imaginei Mas o que você fez foi bem pior que imaginei Tive que beber mais uma, não acreditava, tava com seu ex Foi bem pior que imaginei Tive que beber mais uma, não acreditava, tava com seu ex